Onde todo o silêncio há, sabedoria e poder, manda-me de novo, a água das fontes da vida, onde se o ar não consegue, é só essa gente. A água das fontes da vida, onde se o ar não consegue, é só essa gente. Onde todo o silêncio há, sabedoria e poder, onde se o ar não consegue, é só essa gente. Onde todo o silêncio há, sabedoria e poder, onde se o ar não consegue, é só essa gente. Onde todo o silêncio há, sabedoria e poder, onde se o ar não consegue, é só essa gente. Onde todo o silêncio há, sabedoria e poder, onde se o ar não consegue, é só essa gente. Onde todo o silêncio há. Onde todo o silêncio há, sabedoria e poder, onde se o ar não consegue, é só essa gente.